Música Fala monos, fala minas Já estamos por cá, estamos de volta Vocês viram aí como foi o evento lá em Uruçuga Evento top lá, o drive tour Arrecadação de alimentos Arrecadou muitos alimentos lá Parabéns aí ao nosso irmão motociclista Joab Do Motoclube Rota 262 Está de parabéns aí O Motoclube de Uruçuga Nós estamos retornando aqui Vamos parar para almoçar A gente vai parar para almoçar ali no posto Nego Velho É uma churrascaria aqui perto de De Itabuna já Aí vocês acompanham aí que a gente vai Filmar lá para vocês verem como é que é o rango lá na churrascaria E aí vocês já vão curtindo a paisagem aí e o rolêzão aqui né Qual é que retona Dá para chamar no punho aí Mas é que nem eu falei para vocês Hoje nesse rolê eu estou de boa Não estou a fim de acelerar não Vou mandar só no piloto automático aqui Só de boinha Não estou a fim de acelerar não Não estou a fim de acelerar não Estamos chegando aqui no posto nego velho Rapaziada, eu vou dar uma dica pra vocês quando eu estiver viajando, viu? Onde tiver muito caminhão, o posto que tiver muito caminhão, vocês podem parar pra almoçar que o Hang é bom Onde tiver muito caminhão, vocês podem parar pra almoçar que o Hang é bom Onde tiver muito caminhão, vocês podem parar pra almoçar que o Hang é bom É ruim que ficou no sol, né? Mas não tem sombra Se deixar no sol mesmo Depois a gente vê isso aí Então rapaziada, vamos Vamos meter marcha aqui agora, hein? Vamos Vamos comer aqui Almoçar, então segue nóis aí Onde é, gente? Pratinho da criança Tá pequenininho Tá pequenininho, tá? Tá com muita fome? Tá aí, galera Vamos meter marcha aqui no almoço aqui, hein? Tá com muita fome É a perra, velho Eu não acho que é muito entre no almoço aqui Obrigado.